Ainda falando sobre eleições 2024, você já pensou aí o que você faria se assumisse o papel de prefeito ou prefeita? Esse é o cargo mais importante de uma cidade. O prefeito ou a prefeita deve se preocupar em resolver diversos problemas em seu governo. Se você fosse prefeito ou prefeita, que decisões daria prioridade para resolver? Ouvimos alguns parnaibanos sobre suas opiniões. Acompanhe. O povo fala, o povo fala mesmo. O povo fala, e o povo fala mesmo. O que você faria pela cidade de Parnaíba se o senhor fosse prefeito? Se eu fosse prefeito da cidade, eu faria o que o prefeito tem que fazer. Porque, né, coisas boas, né? Cuidar da cidade, né? E como a saúde, né? E educação. Se eu fosse prefeito da cidade de Parnaíba, o caso que realmente no momento é a parte da saúde, né? Seria muito importante, onde todo mundo precisa, todo dia precisa da saúde, né? Isso aí é muito importante. Acho que é um item muito importante de todos os governantes. Se eu fosse um prefeito, tentar melhorar a educação e a saúde. Faria projetos voltados para isso aí? Para essas duas coisas, principalmente. Mas se você fosse prefeito, você faria alguma coisa em prol de alguma área? Na saúde. Está muito carente. Eu fazia melhorar a saúde. A saúde. Fazia melhorar a saúde e a segurança. Investimento melhor seria em parte de educação, infraestrutura, saneamento. As coisas básicas mesmo para melhorar, né? Basicamente isso. Focar no básico para melhorar em âmbito geral. Ah, com certeza eu criaria espaços mais confortáveis para as pessoas que estão em situação de rua. Para dar uma dignidade menor de vida para essas pessoas. Bem, eu acho que a parte mais também psicológica, sabe? Ajudar as pessoas que estão passando por alguma situação, porque cada um tem sua história. Então, a gente ouvir a história de outra pessoa para saber o que é que ela está passando, acho que ajuda bastante. Eu acho que valorizar mais os professores da nossa cidade, porque a gente sente que tem uma desvalorização. Então, eu acho que o meu foco seria a valorização do profissional da educação. E você, o que você faria? Eu concordo com ela, porque a gente vê que a educação está muito precarizada. Então, a educação é um meio de conquistar as demais demandas da sociedade. Então, por meio da educação, a gente resolveria os demais problemas. O povo fala, o povo fala mesmo. O povo fala, e o povo fala mesmo. Tá, então, Daniel, a gente ouvindo da boca do povo ali na Praça da Graça, o que eles fariam caso ocupassem o cargo de prefeito ou prefeita de Parnaíba? O que poderia ser melhorado na cidade? Prevaleceu saúde e educação, pelo que vimos aí nas respostas. Na maior parte, o que as pessoas colocaram foi o aspecto da saúde. Depois a questão dos espaços urbanos, não, primeiro foi a saúde, depois a educação, a saúde em disparada, em seguida a educação. Por terceiro, espaços públicos mais acolhedores em Parnaíba. Mas, especialmente, Viviana, foi quase unânime a saúde referente à opinião das pessoas apresentando como problema a ser resolvido que se fosse prefeito ou prefeita ia procurar resolver esta realidade ao qual parece que eles encontram muitos desafios. É isso.